Olá, hoje a Rádio Portuense está no Cais de Gaia para entrevistar o Sr. António Silva, que é pintor e é apaixonado pela cidade do Porto. Primeiro de tudo, eu gostava de saber porquê que escolheu o Cais de Gaia para expor a sua arte e também como local de estar a pintar. Primeiro de tudo porque eu tenho uma vista excelente aqui para o Porto, não é? E vários motivos. Depois passa por aqui quase toda a gente que vem ao Porto para ver as cavos e também tirar fotos daqui para lá. Porque a melhor coisa que dizem que Gaia tem é a vista para o Porto. E essencialmente é isso. E como é que descreve a cidade do Porto? A cidade do Porto acho que é uma das cidades mais bonitas de sempre, não é? É com uma boa luz, arquitetura muito típica, não é? Ainda muito antiga, não tem prédios novos, as pontes, os barquinhos. É mesmo muito bonita a cidade. E qual é o impacto que esta cidade tem na sua vida? O impacto na minha vida é um balado. É em termos, como é que é explicado, sociólogos, etc. É uma cidade muito acolhedora, não é? É uma cidade que nos entra na memória e que nos torna mais felizes. E é quase impossível estar longe dela. E qual é o impacto na sua arte? O impacto na minha arte, realmente o impacto na minha arte é, como eu disse anteriormente, não faltam motivos para pintar e é das cidades, das poucas cidades que eu conheço, que têm assim mesmo motivos, embora repetitivos, mas muito bonitos. E depende da hora e da luz do dia, não é? E que coisas gosta mais de pintar, assim, do Porto? Ah, essencialmente o rio, os reflexos, os barcos e as pontes, claro. Os edifícios não tanto, mas basicamente isso. Quando é que nasceu a sua paixão pela pintura? Ah, desde miúdo. Fazia viagens, por exemplo, ir a Fátima ou ir ao Jerez e ver aquelas paisagens e transportá-las para o papel motivou-me muito a querer retratar a realidade que via. Agora é pintor, mas teve outras profissões? Sim, foi desenhador gráfico durante alguns anos e adquiri muita prática, pessoalmente estava sempre a desenhar e isso é fundamental para a pintura, não é? Neste caso é a pintura realista, impressionista. E porquê que escolheu a Aguarela? Ah, isso é uma paixão que já vem desde miúdo. Habituei-me, a minha mãe vendia no bilhão e uma vez trouxe uma caixinha de Aguarelas, tinha eu talvez nove, dez anos, e depois fiquei em contato com essas tintas e até hoje já experimentei várias técnicas e é sempre a Aguarela. Mas já tentou pintar com outros materiais? Pastel, óleo, acrílico, essencialmente essas. E tenho todos os histórios completos, mas é Aguarela, acabo sempre por ir parar à Aguarela, por incrível que pareça. Para além do Porto, que outras coisas gostam de pintar? Se é que pinto outras coisas sem o Porto? Gosto de pintar a Ria da Aveiro, gosto do Douro também, já pintei muitas vezes em Lisboa, também gosto, tem uma luz excelente. E arredores, depois depende, o mar, basicamente isso. E qual é a reação das pessoas ao ver as suas obras? A reação das pessoas é que fazem admiração. Já me trocaram por outro país, por ser estrangeiro, ou italiano, essencialmente, ou espanhol. E quando é que sou do Porto, só o que me aconteceu em Lisboa, pensavam que eu era exatamente estrangeiro. Quando disse que era de Porto, ainda mais isso quanto as pessoas faziam. Ele levou-me a querer admirar não haver pessoas a pintar assim na rua. Realmente também é verdade, conheço muito poucos. Mas antigamente havia muitos mais, agora já é um caso raro. E as pessoas aderem, compram as suas pinturas? Sim, as pessoas até acham que os preços são bastante acessíveis. E eu não me importo muito de ter um preço acessível, porque assim, também estou sempre a pintar, não é? E acabo por também vender muito mais, não é? E as obras espalham-se pelos quatro cantos do mundo. E para além do Cais de Gaia, onde é que as pessoas o podem encontrar normalmente? Olha, normalmente costumo estar nos mercadinhos dos clérigos, das galerias Paris, e na Reitoria do Porto, ao lado do Café Piolho. Muito obrigada, Sr. António, por esta entrevista. Muito obrigada a eu. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho